Olha, olha o Vitinho, olha. Ih, não, mas se pegou um tristinho, vai aguentar abrir, não. Olha. Quebrar a fenda. Tem uns quantos anos essa caixinha, será, Vitinho? Ah, não sei, não. Muito velho. Agora só estou enxando. Tem princesa aprisionada hoje, não. Essa caixinha deve ter uns 10 anos, não tem? Ah, não. 10 anos, não tem. Mas tem que... Ficou bonita quando está uma princesa aprisionada aqui, né? É. Gostou. Olha só o... Propos. Olha, olha. Propos já resumou tudo. Travou tudo. A entrada dela é aqui. E vem a caixinha. A caixa. Aqui é mocinha preta, o tanto de resina que ela está com a cor. Ficou bonito aqui. É a regulação de polo. As crias maduras e as móveis. Maduras, está tudo lá em cima, está nascendo. A carrega tem uma resina meio esverdeada, né? É. Meio fluorescente, amarela, tem uma época. Depois parece que ela vai oxidando, ela perde a cor. Aí ainda está nessa pelota aqui, ó. Essa aí não tem que dividir, não. Hum? É. Ah, tem parquecer que tem bastante, né? É. Complicado para abrir isso daí. Vai aqui. Vagazinho para não fazer força para os lados. Duvido. Agora vai no outro lado. Cadê a garraxinha 10? São pinos, né? Sempre tem um, né? Ó. Vai do outro lado, gente. Eu estou fazendo pressão de lado. Então quebra o vidro. Aí, agora vai puxando para o cima de pouquinho, pouquinho. Respende de um lado. Vai, tá bom. Estou fazendo pressão na parede, está vendo? Leva mais lá na frente, esses pregos vão escapar. Aí. Do outro lado agora. Nunca abri essa garraxinha. É a primeira vez. Podia ter feito essa sem pregar, né? É. Olha a coisinha. Tá bom, pode pregar aqui. Está abrindo. Mas não precisa. Essa tampinha pode ser até menor um pouquinho, tu queres? Não, fica menor. A aba escapa, dá a fresta. Aqui só passa uma fita. Que essa borda daqui não vê, ó. Tá, Vipa. Fazer ela mais fina um pouquinho. Se você quiser fazer isso aqui. O vidro tem que ser mais alto. Fazer isso que eu estou fazendo aqui. Fazer ela mais fina um pouquinho. Aproveitar e fazer uma divisãozinha, né? Olha aí, devagar. Está rissando, Vipa? Não, está empenado, Vipa. Está fazendo força em algum canto, ó. Projeito de suporte de esquadra. Saiu. 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 Mais um pouquinho. Aí. Não, pode dividir. Mas essas aqui já estão velhas já, ó. Mas a rainha estou... Ah, não, é. Não, mas vira. Pode virar um pouquinho. Aqui tem nova, mas não está tão nova não, né? Não. Está nascente, está vendo? Vamos ver se tem alguma realeira. Se tiver realeira. Esse aqui não é realeira, não mesmo. Não, não. Pode alimento que ela comeu. Não tem realeira. Cheiro bom. Aqui é uma realeira. Cadê? Ali, ó. Aqui, ó. Avistei também. Está bem grande. Ela mesmo. Pode dividir, ó. Para você ver. Ela deu uma realeira. É. Está dando o dobro. Espera aí. Vou chamar ela. Aqui, ó. É o dobro de tamanho. Já está aí. Não, não. Já pode puxar a rapa para outra caixinha aqui. Para uma 10. Deixa, leva um pouco de cedo também. Que der para levar, né? Não precisa ser tanto. Bonito, né? É. A rainha deve estar ali embaixo, não está? Então vai. Isso aí que é o perigo. Se colocar, ela subir agora. Hum? É. Tá bom, filha. Se você pode deixar para a outra. Tira um bojinho só para passar na porta. Aqui, ó. Não tem que estar em fioche aqui, mas vai deixar isso tudo aqui? Pode. Isso não precisa nem da campeira, não. Hum? Porque essas nascentes aí, você não precisa da campeira, não. Cadê a faca? Tem que ser faca, não? Olha a faca bem fininha. Vê se a... Se a... Eu vou procurando a rainha. Pode ir lá. Se eu vejo ela aqui. Não estou achando ela aí, está vendo? O problema é esse, né? Se ela estiver aqui também. Espera aí. Não tem não, essa aqui é bem nascente. Ela não pode tomar resbalo forte demais. Aqui é outra realeira, ó. Hum? Aqui é outra realeira. Então, eu tiro isso aqui. Ué, por que você vai tirar isso daí? Hum? Deixa isso aí, daí. Olha aí, é de todo jeito a rainha indo para aí ou não. Tem realeira de cá e tem realeira daí. Acho que não tem perigo de dar errado, não. Bem rente da... Da... Da madeira. Coloca aqui, ó, Vitinho. Que está caindo e já vai caindo lá dentro. Assim fica velho. Que você dá conta de tirar a realeira aí. Beleza. Não tem nascente. A realeira aqui, ó. Está indo, hein, já? No boa? Que jogo vai ficar. Não vai cair a faca, não? Não, ela está caindo. Eu vou ver se eu consigo. Não, vai cair a faca. Acho que ela é melhor. Coloca para lá, Vitinho, ó. Contra isso aí, sim, já dá. A realeira foi? Foi. A rainha, provavelmente, não está aí, não. Não, agora faz o seguinte, Vitinho. Para ficar uma divisão boa. Tira um pouquinho do pólen e do mel dela. Aqui, ó. Essas novas, Vitinho, tem que cair aqui dentro, aqui, ó. Então, põe em tampa, quer dar a tampa? Aqui, ó. Vai, Vitinho, põe em tampa. Aqui, ó. Coloca isso aí dentro. Tira um pouquinho de pólen e do mel dela. Aí, ó, melzinho. Tira uma partezinha e dá para ela já alimentar lá. Aqui não tem nada melhor do que eu... Vai dar uma fatia boa. O mel também é bem denso, né? Vai. De lado, isso. Pólen agora. Pólen demais. Ó o pólen. Escubir. E aí, ó, tchau, tchau.